Fala aí família, deixa eu contar pra vocês a história do Michael Jeffrey Jordan. Ele nasceu em 17 de fevereiro de 1963 no Brooklyn, em Nova York. Ele cresceu em Wilmington, Carolina do Norte, onde demonstrou um talento precoce pra basquete. O Jordan frequentou a Universidade da Carolina do Norte, onde ganhou destaque como jogador de basquete universitário, conquistando o título nacional em 1982 com um arremesso vencedor no último segundo. Jordan foi selecionado pelo Chicago Bulls como a terceira escolha geral do draft de 1984 da NBA. Ele rapidamente se tornou um dos jogadores mais dominantes da liga, ganhando o prêmio de novato do ano em 1985. Jordan ganhou seis campeonatos da NBA com o Chicago Bulls nos anos 90, entre 91 e 93, e 96 e 98, e foi nomeado o mais valioso jogador das finais em todas as seis ocasiões. Ao longo da carreira, Jordan ganhou vários prêmios, além dos seis campeonatos. Mas, como eu não quero ficar aqui falando por mais de uma hora, eu vou deixar aqui na tela pra vocês entenderem a dimensão e capacidade desse jogador extraordinário. Michael Jordan é amplamente considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Seu estilo de jogo dominante, competitividade feroz e habilidade incrível, inspiraram gerações de jogadores e fãs. Ele se tornou um ícone global e um dos atletas mais reconhecíveis do mundo, com sua marca de tênis, Air Jordan, sendo extremamente popular. Michael Jordan passou de um talentoso jovem jogador de basquete para se tornar um dos maiores atletas da história, deixando um legado duradouro não apenas no esporte, mas também na cultura popular e nos negócios. Sua paixão, habilidades incomparáveis e conquistas inigualáveis o tornaram uma lenda do basquete. Essa era a minha visão do Jordan. Até que um dia eu vi um clipe na internet que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu perdi mais de 9,000 gols na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. 26 vezes eu fui confiado para tomar o gol de jogador e perdi. Eu perdi mais e mais e mais em minha vida. E é por isso que eu sucesso. Depois de ver esse clipe eu comecei a pensar, caramba, ele não só errou nisso tudo, mas se eu parar realmente para pensar, ele permaneceu as primeiras sete temporadas da sua carreira na NBA sem ganhar nada. E aí eu pergunto para todos os homens que estão me assistindo nesse momento. Você conseguiria? Você conseguiria passar sete anos batalhando grana, ralando no chão da fábrica, mesmo sendo o melhor lá, mas mesmo assim não recebendo o reconhecimento necessário? Você conseguiria separar sete anos da sua vida para treinar o seu corpo para ser o melhor possível, mesmo não vendo resultados imediatos? Você conseguiria desenvolver sua capacidade emocional por todo esse tempo sem receber validação de ninguém? A verdade é que essa geração não tem esse espírito. Não entende que derrota faz parte para chegar na vitória. Dizem que se aprende pela dor ou pelo amor. E é verdade. Posso dizer que a dor talvez insire mais rápido e mais profundamente. A dor, o fracasso, a derrota impactam a todos, até mesmo o melhor de todos os tempos. A diferença, mais uma vez, não está em perder, mas saber superar os obstáculos. Saber que atrás de toda a adversidade há uma vitória esperando aqueles que persistem. Se você não desiste, um dia você pode conseguir o que quer. Se você desiste, tudo se acabou naquele momento sem a menor chance de sucesso. Nós temos que parar de pensar nas derrotas como se fossem o fim do mundo, como se fossem o fechar do nosso caixão. Todo mundo perde em algum momento. A vida é feita de vitórias e derrotas. As derrotas são os momentos que podem nos ensinar a progredir para a vitória quando ela estiver próxima da gente, quando a gente tiver aquela oportunidade. Lembre-se disso. Faz parte perder. Perder não te faz um derrotado. Olha o Michael Jordan. Sete anos perdendo. Sete anos errando cestas. Mais de 300 jogos perdidos. E ele não desistiu. Ele continuou. Rapaziada, agora eu quero olhar no olho de vocês para vocês entenderem uma coisa. Imagina se o Michael Jordan tivesse desistido nesses sete anos. Vocês não entendem o que é sete anos jogando desesperadamente no mesmo time com um bando de fracos do seu lado e você tentando e falhando, tentando e falhando, tentando e falhando. E ao invés de desistir, ele foi treinar mais, se adaptar mais, tentar vencer a qualquer custo. Uma mentalidade de vencedor que eu quero na cabeça de vocês. Eu sei que é difícil. Imagina passar sete anos tomando ferro. Sete anos não sendo reconhecido como um vencedor dentro do basquete. Mas ele perdurou. Ele se adaptou. Ele fez o que ele tinha que fazer. E agora ele é um dos melhores. Se não, na minha opinião, ele é o melhor de todos os tempos do basquete. Então eu vou finalizar esse vídeo aqui com mais uma frase que ele falou que realmente pontua a característica masculina que está nele e que deveria estar em todos nós. Obstáculos não têm que parar você. Se você dá de cara para o muro, não vire as costas e desista. Ache uma maneira de escalá-lo, de passar por cima dele ou passar ao em volta dele. Rapaziada, essa é a mensagem. Obrigado pela audiência. Se gostou desse vídeo, assistam outros. Se gostaram dos outros, se inscrevam no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.